da ACR, é a mesma coisa se ele tivesse 5 escalados para jogar a Copa do Mundo nesse ano de 2022 a responsabilidade é grande e a hora é agora a hora é agora, a temporada do Leonardo de Souza Preixeira eu tenho certeza que a família dele está aí a cidade inteira vai vencer para você Leonardo a gente cai no touro com a gasolina a boiada é com o Tibus, uma das mais pesadas do rodeio brasileiro na atualidade o portão, o bispo, o portão que vai ser acionado fazendo o jeito grande Leonardo de Souza ele é de Arthur, é de Arthur Nogueira ele representa a grande X4 Tour e a retomada dos grandes eventos e a retomada da décima segunda X4 Tour a pintando o portão do lado esquerdo ele é de Arthur já está no bloco, já está na lei do Galocha, o menino já no Leonardo de Souza, tem cheiro, que apresentou de Arthur Nogueira são 30 segundos para o portão, abre pra ele para o Galocha jogar o tempo o super competidor de Arthur Nogueira mandou pra fora a julgação o escape vai tudo embora bola de ganso de passagem ele montou um dos touros mais duros da atualidade e foi na velhinha novamente Luciano, a gente vai observar olha só as pernas dele vocês vão observar que ela vai patinar o touro puxa o touro dele pra frente a perna patina